Olá pessoal, de volta aqui ao nosso canal trazendo mais uma informação, notícia boa para vários beneficiários aí do Cadastro Único que foram incluídos para receber o programa social Pé de Meia. Então o governo federal já abriu essa exceção para que não somente os beneficiários do Bolsa Família, mas também quem é do Cade Único fora do Bolsa Família possa estar recebendo o benefício Pé de Meia. E já tem várias pessoas relatando aí nas redes sociais que foram aprovadas, que verificaram o Caixa Tem, e aqui já consta uma informação de que deu certo a abertura da conta. Quando aparece essa informação é porque o beneficiário foi aprovado, tá pessoal? Então aqui, acessando o aplicativo Caixa Tem, aparece a informação. Deu certo, em até 24 horas o estudante pode acessar o Caixa Tem e movimentar a sua conta. Anteriormente, não estava apresentando essa informação. E aqui a beneficiária relata. Até ontem falava que o estudante não tinha conta na Caixa, e hoje ficou assim. Será que o meu filho foi aprovado? Temos aqui também outro relato. O Caixa Tem da estudante ficou assim hoje. Antes nem entrava. Será que ela foi aprovada? Olha só, mais uma pessoa relatando. Menina, sou do Cadastro Único, e hoje apareceu esta mensagem para o meu filho. Tô crendo que deu certo agora. Então, é pessoal, é confirmado sim, para as pessoas que fazem parte do Cadastro Único, porém não recebem o Bolsa Família, e que acessaram o aplicativo Caixa Tem. Se já está constando essa mensagem aqui para o beneficiário, é porque ele foi aprovado para receber esse benefício do Pé de Meia. Agora é só aguardar os pagamentos de acordo com o calendário do mês de nascimento. Então é isso, gente. Comentem aqui também no campo dos comentários se você é um novo beneficiário do programa Pé de Meia. Deixe a sua dúvida que é importante. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima. E fiquem com Deus.